A literatura a serviço da ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais. A leitura e a produção de textos são as mais novas descobertas de jovens que tentam retomar uma vida que havia sido desviada pelo crime. O repórter Justiça visitou esta unidade de internação de menores infratores em Santa Maria, no Distrito Federal. O prédio é novo, foi inaugurado há pouco mais de um ano e segue as determinações da Lei do Sinase, a 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que praticaram atos infracionais. A lei define modelos de gestão que devem ser aplicados nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. Todos os estados e municípios devem ter planos elaborados para recuperar esses menores. A partir desses planos você consegue projetar para o sistema todas essas atualizações de gestão, de arquitetura, pedagógica, que são necessárias para qualificar o sistema. Aqui, de acordo com a lei, os menores devem receber orientações para que sejam reintegrados à sociedade. A eles deve ser oferecida qualificação profissional. A Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente cita justamente o Distrito Federal como um bom exemplo no atendimento aos menores que cometeram atos infracionais. Eles conseguiram já atualizar algumas unidades num novo modelo proposto pela lei do Sinase. Eles conseguiram implodir o CAGE, que era uma unidade inadequada, inapropriada e que é um passo simbólico e significativo de uma organização, de uma qualificação do sistema. Eles têm um núcleo de atendimento inicial, que é aquele núcleo que recebe a situação do ato infracional e a faz de uma forma integrada entre vários profissionais. A aplicação da medida, o que qualifica muito a aplicação da medida socioeducativa. A melhoria desse trabalho vem com projetos de inclusão social. Na unidade de internação de Santa Maria, os livros têm transformado a vida de muitos adolescentes que antes conviviam com a criminalidade. O Abdala é o profissional que leva o carrinho mais concorrido da unidade. Basta uma paradinha para que o carro dos livros seja atacado no bom sentido. Aqui, acompanhando a distribuição dos livros que é feita pelo Abdala, a gente fica impressionado pelo interesse de todos aqui pelos livros. Nessa ala aqui, são cerca de oito alojamentos, em torno de 16 meninas, e praticamente todas se interessaram pelos livros trazidos pelo Abdala. A gente pode perceber ali como duas não largam o caminho de forma alguma. Abdala, se aproxima aqui, por favor, para eu conversar com você. Sempre desse jeito ali, deixa o carrinho, né? Porque as meninas não largam ele, né? É, sempre assim. Eu tenho a rotina aqui de segunda a sexta, né? E eu não tenho aqui, por exemplo, a segunda-feira é o módulo 7. Não, não tem. Depende da procura. E quando eu passo nesse módulo aqui, preferencialmente, elas pedem todo dia, toda hora o livro. E até reclamam, né? Porque eu falo, não, hoje não dá. Se demorar, você prometeu ontem, não veio, está fazendo política. Isso é até o termo assim, né? Mas eu, quando dá, eu estou passando, porque eu tenho outros módulos. Não é só esse aqui, o feminino. Mas aqui é unanimidade, é 100%. Quando eu passo com o carrinho aqui, todas pegam o livro. E os rapazes, né? Os jovens, os homens, como que é o interesse deles? É, o interesse deles também é na faixa de 90%, entendeu? Eu, às vezes, eu não faço também diariamente lá no módulo feminino, porque tem outras atividades. Eles têm o atendimento técnico, né? Às vezes tem, aqueles que não tiveram visita no final de semana, tem as ligações, tem que ser deslocado. Aí já depende de um número maior de funcionários. E aí, quando eu chego no módulo masculino, que não tem como fazer o trabalho, eu vou para aquele que dá para eu fazer o trabalho. Acabo deixando aquele para depois, entendeu? Aí tem essa cobrança dele. Por que você não vê no meu módulo hoje? As letras trouxeram um mundo novo. Agora é comum ver os menores agarrados aos livros. E olha que a grande maioria aqui nunca tinha lido um. Foi um mundo diferente. Além de ser um lazer, né? Que quando a gente está ali, não é tão bom ler. Eu não sabia disso, porque eu não lia. Mas também os livros me ajudam. Eu também gosto muito de literatura brasileira, que fala também muito sobre o problema do dia a dia, o cotidiano. Já li livros também que falam como enfrentar certas situações de pessoas que passam pela mesma situação que eu. Um aprendizado bem aproveitado. Me ajudou a aprender, né? Igual no Enem que a gente faz a redação, a gente precisa de senso crítico, né? A gente precisa saber colocar os documentos de uma forma expressa a opinião da gente. Me ajudou nessa questão de aprender, de ter opinião, de ter argumento, de ter uma mente aberta mais para toda a cultura. Igual antes eu era evangélico, só que depois que comecei a ler vários livros, eu me interessei por religião afro-brasileira. E olha que a religião evangélica é fechada. Então eu comecei a ter uma mente mais aberta para várias questões que há não só aqui dentro da cadeia, do sistema, mas coisas que iam além disso. O Abdala conta que alguns chegam a ler mais de uma dezena de livros num único mês. Os jovens também fazem redações que são anexadas às fichas deles. Ler e escrever se tornaram um atalho para a saída da unidade de internação. E dá para perceber que os livros estão em boas condições. Esse que eu estou aqui na mão, você também está aqui na mão, os outros todos aqui do carrinho, eles conservam os livros? Porque na realidade, inicialmente, a gente teve um problema de adolescentes que riscam, riscavam os livros. Aí a gente teve uma conversa, eles mesmos cobram entre eles para não riscar o livro. Quando tem um livro riscado, eles me chamam, ó, o Abdala, esse aqui está riscado, não foi eu que risquei. Falei, não, eu sei que já estava assim. Então, melhorou muito. Porque também eles não tinham esse conhecimento da leitura. E muitos escrevem, em versinha, escrevem alguma coisa no livro. E eu falei, não, eu te dou uma folha de papel, agora não escreve no livro não, que vai prejudicar os demais. E os adolescentes chegam a ler quantos livros aí por mês? Rara, boa pergunta. Eu tenho esse controle, mas tem um adolescente aqui que já leu na faixa de 15 livros. Nós temos esse modo, mesmo adolescentes que leem. Dependendo do livro. Em um mês? Eles me ajudam, assim, os livros que eu li, eu acho que foi já uns cinco livros, que falam sobre pessoas que também tiveram o mesmo problema que eu, ou também outras dificuldades, eles me mostram, e foi acontecido em fatos reais, eles me mostram também que não é porque eu estou passando isso daqui que eu também não posso ser alguém na vida amanhã. Eles incentivam e também me distraem, né, porque é difícil ficar aqui dentro. Uma voluntária também acompanha o desenvolvimento dos jovens. Uma vez por semana, a Ana Cláudia, que é professora de português, entra na unidade de internação. Então, eles leem os livros e, a partir dessa leitura, eles fazem a redação, o resumo dos livros e me passam esses resumos. Eu corrijo esses resumos, sento individualmente com cada um, né, e dou um feedback para eles em termos de gramaticalidade, em termos de coesão, coerência dos textos. E são boas as redações? Muitos escrevem bem as que eu recebi, né. A leitura, ela desenvolve, ela aumenta essa consciência de mundo. E os planos dos jovens mudaram. A garota de 17 anos já pensa nos próximos passos. Eu vou terminar meu estudo esse ano, né, que eu estou no terceiro, fazer a prova do Enem. Vou tentar conseguir uma bolsa na UNB agora, porque no ano passado eu consegui ir na Unieuro. Só quero a parcial, quero uma bolsa integral para publicidade, quero fazer a minha faculdade. Após a minha vida agora, eu estou pensando em fazer, eu estou fazendo o Enem, né, estudando para o Enem, para me fazer uma faculdade. O que é isso? Eu ainda estou decidindo, mas tem, acho que eu vou ser um assistente social, ou fazer, ser um cientista social, que tem ciências sociais, serviço social. Também tem umas áreas de biologia, como agronomia, algumas que me interessam, mas eu acho que por agora o que eu quero, para mim, é uma área social. E que ninguém duvide desses planos todos. Muitas vezes eles não tinham oportunidade de ter o que eles têm aqui, que é a leitura. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti